A Delegacia de Saúde de São Salvador do Mundo promoveu na Escola Secundária Carlos Alberto Gonçalves uma palestra sobre a morte e o suicídio na contemporaneidade. O psiquiatra Jeremy Brito, que conduziu a conversa, lançou um alerta para os sinais e chamou a atenção sobre o papel dos vários atores sociais na desmistificação do tema, que ainda é um tabu na sociedade cabo-verdiana. Enquadrado nas atividades do Setembro Amarelo e Prevenção do Suicídio, a Delegacia de Saúde de São Salvador do Mundo, em parceria com outras instituições, realizou uma palestra sobre a morte e o suicídio na contemporaneidade. De acordo com o delegado Luciano Veiga, o município tem registrado alguns casos de suicídio nos últimos anos e torna-se necessário levar este diálogo para o sair da sociedade e apostar na prevenção. Não tenho anotado, mas não tenho cada vez casos, principalmente de suicídio, ali no nosso município. No ano passado, em 2003, não tivemos três casos de suicídio. No ano antes, não tivemos dois casos de suicídio. Então, ex-ano até então nunca tivemos casos de suicídio, mas também graças a um trabalho feito de forma multidisciplinar, tem tido um papel no estudo junto, um papel na cria-dinâmicas, cria-fazer palestras, bem-encontra pessoas, mostra-se quaisquer fatores, sinais, que se pode ir com as suas detetas na questão de prevenção de suicídio. O psiquiatra Jeremy Brito, que ministrou a palestra, chamou a atenção sobre a necessidade de abordar o tema sem tabus e clarificar os conceitos à volta do suicídio, que é um problema de todos, como explicou. Quando é depressão, sim, não tinha falado, quando é depressão, tem sinais, obviamente, tem tristeza profunda, tem falta de prazer para coisas que travem prazer antes, tem discurso muito melancólico, depressivo em relação a ele mesmo, tem o sentimento de culpa, e o único sinal é que tem aquele discurso, moda de se pedir. É preciso restabelecer a comunicação na família, porque somente assim não está conseguindo detetar pessoas que se grita, porque se houvesse silêncio que se fala, silêncio que se grita. Quanto à rede social, não sabe até que ponto que deveria ter um mecanismo de controle de informações que é veiculado. E tem um salário positivo, sim, mas também é óbvio que tem sido usado de forma indiscriminada, de forma mariada, até porque a gente defende que desinformação é pior que não informação. A palestra intitulada Morte e Contemporaneidade decorreu no Liceu Carlos Alberto Gonçalves, em São Salvador do Mundo, e contou com a presença de representantes de várias entidades públicas.